São Laurel e Oliver Hardy em Os Toureiros. Versão Brasileira, Herbert Richards. Cidade do México. Música Qual é o problema agora? Acho que essas pernas não são minhas. Que absurdo! A viagem foi maravilhosa! E aqui estamos na linda cidade do México. Terra de sol e de bons amigos. E também terra das lindas senhoritas. É verdade. Comidas quentes e apimentadas. Música 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 Aqui. Para o hotel é o matador, por favor. Bem, até que enfim, pegamos um táxi inteirinho só para nós dois, não é? Pois é, valeu a pena esperar a Rolle. Sabe, a gente podia ter apanhado este em primeiro lugar. Aí a gente não precisava nem... Não, não. Obrigado, cavalheiros. Quanto devemos? Dois pesos. Dois pesos. Dois pesos. Estela e o dicionário. Vai encontrar-nos dez. Dece, doce, dece. Dois pesos. É, são dois dólares. É isso que estou tentando lhe dizer. Obrigado. Pague a ele, Stanley. Por que não disse logo na primeira vez? Dê isto ao Sr. Coleman assim que o vir. Isso tem urgência. Obrigado. Entregarei logo. Alguma coisa para mim, beleza? Não, Srta. Blake. O carteiro ainda vai demorar uma meia hora. Oh... então eu volto mais tarde. Bom dia, cavalheiros. Bom dia. O senhor tem uma reserva para o Sr. Lawyer e o Sr. Harding? Certamente que tenho, senhor. Bem-vindos ao México. Obrigado. Cartão de registro. Pioria, Illinois. Tem um quarto para o Sr. McCoy? Claro que temos. Mas ele imitou minha assinatura. Desculpe, senhor, mas eu preciso de seu endereço. Nossa, eu não sei escrever. Obrigado, colega. Leve este cavaleiro ao 410, por favor. Veio a passeio? Passeio e negócios. Detetive particular. Ah, eu sei. Uma coisa muito confidencial. Estamos procurando uma garota pelo nome de Harry Blake. Mais conhecida como Larsen Nell. O quê? Disse que estamos procurando uma garota pelo nome de Harry Blake. Harry Blake. Mais os top calices. É isso mesmo? É sim. Bem, cavalheiros, ela acabou de sair do hotel. Mas logo estará de volta. Bem, nós ficaremos por aqui. Assim que ela entrar, dê uma piscadinha de olhos. Qualquer coisa para ajudar a lei. Obrigado. Ah, boy, leve estas balas ao 418, por favor. Ah, e os nossos casacos também. Sim. Só queria que esta convenção acabasse para eu poder tirar este fato de macaco. Agora se apresse para fazer suas compras. Está bem. E não se esqueça de decorar o seu discurso, Tortinho. Pode deixar. Não se esqueça dos passarinhos. Deixe comigo, Neném. Até logo. Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à nossa profissão, eu sei que vocês jovens, assim como eu que fizeram até o quarto ano, entenderão os meus sentimentos. Eu tenho um grande prazer em... Pesados pedreiros, será que podia chegar um pouquinho para a ponta? Obrigado. Pesados pedreiros... Quero desculpar, senhor, mas... Um acidente é um acidente. Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à nossa... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas... Pesados pedreiros, tendo sido convidado pelo presidente de nossa entidade local para fazer algumas... Modificações quanto à nossa profissão, sei que vocês jovens, assim como eu que fizeram até o quarto ano, entenderão os meus sentimentos e eu também tenho um grande... Boa. 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 Cavaleiros! Isso é o cúmulo da anarquia! Que selvagens! Que bárbaros para agirem assim! Isso é o fim da picada! Que venham à polícia! Onde estão? Venham para cá, rapazes! Levem-nos! Prendam-nos! Prendam-nos! Foi ele! Estava sentado aqui lendo meu discurso... Esse cara sentou no meu... Eu estava aqui cuidando da minha vida... E de repente eu vi essa torneirinha... Não! 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 Então foi você! Eu não amo! Venha cá! Eu não amo! Quer segurar ele para mim? Obrigado! Não deixe de se mexer! Quem é a dançarina mais maravilhosa do mundo? É a minha contida! E quem é que vai arranjar para eu dançar no Café dos Toureiros... E ser um grande sucesso? Sou eu! Oh, meu muchacho! Entra! Desculpe, Sr. Muldoon... Mas o Sr. Tiriqueda está aqui! Certo! Mande-o entrar! Muito bem, Richard! Cá! Olha a boa nova! Tudo na palma da mão! O que há de novo com você? Olá, Gued! Essa é a Srta. Conchita! Muito gosto! O prazer é meu! Acabei de receber as fotos de D. Sebastian da Espanha! Estas servirão para a propaganda dos jornais enquanto ele não chega! Ótimo, Tiriqueda! Então teremos que alisar os bolsos para promovê-lo! Vale a pena! O que você está mostrando aqui, Tiriqueda? Qual é a piada? Não estou entendendo, RK. Essas são as fotos que lhe prometi. Meu cliente, D. Sebastian, maior toureiro do mundo! Está piruta, Tiriqueda! Este cara de Peoria, Illinois! Eu o conheço e tenho minhas razões para lembrar dele! Está louco! Este cara nunca saiu da Espanha! Esta é a sua primeira viagem! Eu mostro os envelopes em que as fotos vieram! Olhe aqui! Olhe só! Selos da Espanha! Isso é incrível! Como pode haver duas caras tão iguais? Convenceu agora? Veja! Traz até o nome do fotógrafo! El Toro Estúdio Barcelona Espanha! Eu jurava que era o sujeito de Peoria! Ora, o que é que Peoria tem a ver com isso? E que diferença faria se ele viesse mesmo de Peoria? Sim! Que diferença faria? Que diferença faria? Que diferença faria? Olhe, meu bem, é melhor voltar para a boate e ensaiar o seu número! Eu te encontro para jantar! E não se preocupe por não ser um grande sucesso! Eu dou um tiro em que disser que você é feia! Tá bom, querido! Muito bem! Vejamos! Onde estávamos? Peoria! Peoria? Peoria! Peoria! Escute aqui, Terequeda! Há oito anos em Peoria! Dois detetives particulares! Sr. Laura, quero que pense com muita cautela antes de responder a minha próxima pergunta! Está seguro de que este homem que o senhor identificou é mesmo que cometeu o crime? É muito importante que o senhor responda a minha pergunta sem preconceito! O senhor está certo? Eu estou seguro, mas estou absolutamente seguro! Ordem à corte! Com licença, Meritíssimo! Mas seguramente estou mais seguro do que ele está seguro! Sente-se, Sr. Hardley! Meritíssimo, isso é uma conclusão dupla! Isso encerra o caso! Srs. do júri, deixe o assunto inteiramente em suas mãos! Já ouviram as provas, os argumentos do defensor e a declaração da última testemunha? Podem agora se retirar! Meritíssimo, já temos o nosso veredito! Columaram! Condenaram um homem inocente! Eu o condeno a 20 anos de trabalho forçado! Eu sou inocente, Meritíssimo! Sou inocente! Eu pego vocês dois nem que seja a última coisa que eu faça na vida! Então, você pegou 20 anos de trabalho duro? Não! Após cinco anos, o culpado confessou e eu fui solto! Mas eu perdi tudo! Os advogados levaram minha fortuna! Minha mulher pediu o divórcio! Meu lar se desfez! Tudo! Aqueles dois bandidos arruinaram minha vida! Tive que fugir para o México para começar uma vida nova! Mas um dia eu ainda os agarro! E quando eu os agarrar, vou esfolá-los vivos! Primeiro o pequenino, depois o grandalhão! Então, vou esfolar os dois vivos! Tenha calma aí, cá! Ai, que lindo ombro! Ai, que ombro! Os perfeitos! Os perfeitos! Os perfeitos! Ombro! 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 Ai, que lindo! Ai, ombro! Mas que lindo! Não sente aí! Nossa outra roupa ainda não está enxuta! Meu herói! Vamos, acorde logo. Limpa essa boca. A minha chave, por favor. Olha, Sebastián está aqui. Para ver se mantém esta aparência. Bem-vindo ao México. Obrigado. Para o senhor também. Obrigado. Quantos cavaleiros chegaram? Chegamos hoje pela manhã. E por que não me avisaram? Para quê? Para quê? Já espalhei suas fotos por toda a cidade. D. Sebastián é o maior atoreiro de todo o mundo, direto de Barcelona, Espanha. Deve estar havendo um engano, senhor. Eu sou o Sr. Hart e este aqui o meu amigo Laurel. Muito prazer. Como vai? Está brincando? Quer me dizer que não é Dom Sebastián o grande toureiro de Barcelona? Juro que não. Nunca estivemos em Barcelona. Não? Nossa, onde é Peoria? Peoria. Oh. Por acaso conhece um homem chamado Richard Muldon? Richard Muldon. Oh, olha. Oh, claro que sim. Mandei-o para a prisão por vinte anos. Mesmo? Sim, senhor. Isto é isso de você ter mandado ele para a prisão? Eu mandei. Eu ainda me lembro muito. Com o seu perdão, senhor, mas por que pergunta? Para ser franco, eu tenho negócios com ele. Sai do escritório dele a meia hora. Meia hora? Ora, mas como saiu da prisão tão cedo? Depois de cinco anos descobriram que ele era inocente. O próprio cara confessou. Inocente? Isso mesmo. Puxa, isso é terrível. Olha, eu se fosse você, eu iria pedir desculpas a ele. Isso não se faz. Era melhor eu ir pedir desculpas? Se foi você que o acusou tão falsamente. Olha, e se ainda lhe resta um pouquinho de caráter neste sangue, devia ir agora mesmo se retratar com o senhor Muldon, viu? É, eu posso fazer. Espere um momento. Se querem um conselho, nunca passem na frente dele. Porque ele disse que ia esfolar vocês dois vivos. Se forem inteligentes, saiam da cidade. Porque ele disse primeiro o pequenino, depois o grandalhão. Vão esfolar os dois vivos. Obrigado pela informação. Bom dia, cavaleiros. Bom dia. Bom dia. Sente-se. Aí, não, seu imbecil. Mais uma encrenca em que você me meteu, não é? Sabe de uma coisa? O que é? É melhor a gente acessar essa lá, a Fininel, e se mandar para a Peoria assim que for possível. Acho que tem razão. Quem é que gostaria de ser esfolado vivo? Claro que não. Não quero andar por aí só com os ossos, batendo no outro. Nunca pensei que houvesse um cara tão parecido com ele em todo o mundo. que é um cara tão parecido com ele em todo o mundo. Não quero andar por aí. Não quero andar por aí. Não quero andar por aí. Olha que bobagem. Provavelmente é outra dama que pensa que você é autoreiro. Não sei não, mas eu conheço ela não sei de onde. Ela passou lá para o bar. Cidade de Atlanta. Vamos. Onde é que você vai? Encontramos Lawson e Nell. Onde é que ele está? Acabou de lhe cumprimentar e você nem sequer reconheceu ela. Vamos. Ah, não quer tomar um drink comigo, Dom Sebastian? Madame, ele não é um toureiro. Somos detetives e a senhora está presa. Não pode me prender. Estou em território mexicano. Não pode me tocar. Não podemos. Nós temos todos os papéis. Que papéis? São papéis que nos dão direito. Está brincando. Brincando? Pronto. E daí? Me devolva já esses papéis. Tente tirá-los. Ora, serão com papéis ou sem papéis. A senhora virá conosco. Largue-me. As algemas, Estelle. As algemas. Largue-me. Ora, pegue-as, pegue-as. Largue-me. Vamos. Estelle. Pegue-as. Uma dama não se bate. Mas ela não é uma dama. Não sou, hein? Não sou, hein? Ela. Era. Estelle. Tente, ela está procurando iria ali. Zero de edad. Uma hora dorettão. Um mau percentil... A CIDADE NO BRASIL 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 ENTRE PERDOEM-ME, CAVALEIROS POSSO USAR SEU TELEFONE? A VONTADE EU QUERO FALAR COM RICHARD MOALDON É, qual é mesmo a proposta que ia nos fazer? Lembra-se que de manhã eu confundi o Sr. Laurel com o Dom Sebastião? Sim. Bom, por uma estranha coincidência, o Sr. Laurel é a imagem viva de Dom Sebastião, de Barcelona à Espanha. Mas, infelizmente, Dom Sebastião está retido por causa do passaporte. Logo, o grande favor pelo qual estou pronto a pagar generosamente, como disse antes, é que o Sr. passe por ele. Eu não vou lutar com o Tonho. Não está pensando que eu... Diga para Richard Moodle. Eu não quero lutar com o Touro. Eu não gosto de Touro. Eu sou alesco a Touro. Ouça, Dom Sebastião, estará aqui com certeza para a Tourada. Quer dizer que eu não tenho que lutar com o Touro? Absolutamente não. Eu só quero que você passe por ele, receba a imprensa, tire fotografias, conheça grandes damas, será visto em público. Eu saio com você hoje à noite e vai se divertir. E você paga para isso? É claro. Mas se nós nos encontrarmos com o Sr. Moodle... Ah, deixe-lhe comigo. Quer dizer que ele não vai me ver nessa rua? Não, escute. O meu alfaiado, Sr. Gutemberg, vem até aqui e lhe prepara um costume colorido, normalmente usado pelos toureiros. Eu lhe garanto que, quando ele terminar, Richard Moodle pode olhar no seu olho lítifolar vivo. Ah, eu digo, jurar que é alguém de Ipeoria. Ah, Barcelona, Espanha. Está feito. Obrigado, Sr. Adeus, amigos. Adeus. Já estava à vista. É que vai dar certo, óleo. Claro que vai dar. Vamos nos divertir e ganhar alguns... preços. Sim. Ok, agora vamos lá. エイ! Estou bem thingado, senhor Alves. Como você disse? A CIDADE NO BRASIL Senhor Tiro e Queda. Luís? Um convidado muito famoso. Reconhece Dom Sebastião? Quem não o reconheceria? Seu rosto está espalhado por todo o México. Queremos uma boa mesa, Luís? A melhor da casa. Senhorita Tangerine, Dom Sebastião. Meu herói. É isso que chamo de hospitalidade. Lembre-se de sua dignidade. Fique firme. Sim. Senhoras e senhores, é com grande prazer que anuncio que temos conosco esta noite, direto de Barcelona, o grande Dom Sebastião. Agradeça. Tiro de pé. Tiro de pé, agradeça. Tiro de chapéu. O senhor tem fósforo? Sim. Acenda aqui. Quem é chefe? Mulder está chegando. Mulder? Sente, se ele não reconhecerá você, mas não fale seu idiota. Tiro de pé. Como mais? Deixado cá. Este é Dom Sebastião. Muito prazer. Sente-se aqui. Será melhor o show. Obrigado. É muita sorte sua saber que realmente você é Dom Sebastião. Porque se não fosse, e sim o cara com quem se parece, eu o esfolaria vivo. mas aí não saberia do que estou falando. Oh, perdoe-me sim. Bem, este camarada que parece com você tinha um amigo, que era um hipopótamo. Pois se eu pegasse aquele bolo fofo, eu o amassaria assim. assim. Senhoras e senhores, apresentamos agora esta original mulata, Conchita. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E assim. Tinta-se aqui. Compre-ses, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?